E aí, bom dia meus amigos do Blog 18 Rodas, hoje estamos subindo com as vans, vamos lá para a região de Albany, Albany não, vamos lá para Vermont, lá para cima, depois tem que ir lá para o Porto de Road de Alannan. Duas paradinhas, pessoal, aqui ó, instalei essas luzes aqui atrás, vermelha, que instalou na verdade foi o nosso amigo Charles, lembra aquele americano que segue o canal desde a época da Daybreak, viu parar na Virgínia aqui por causa dos meus vídeos, então ele comprou extra, aí ele passou por aqui na região, falou, quer comprar, eu estou com extra aqui, te vendo, falei, beleza, deixou o dinheiro, ele instalou para mim, aí ele tinha um plug somente, além dele instalar, fez a conexão, só que do outro lado, como ele não tinha o plug, não está ligado, mas está instalado, aí eu tenho que comprar, parar na concessionária, algum local e comprar o plug para eu fazer a ligação na luz da frente. Então é isso daí, toca o barco, 1h13 da manhã, então vamos embora, tem chão pra caramba, tem 5 horas e pouca até lá em cima, mais 2 horas e pouca para a outra concessionária e acho que mais umas 3 horas e meia até o Porto, praticamente vou carregar e vou acabar do vindo por lá mesmo, Tá bom? Vambora! Tentando aqui passar essa refrigerada, na verdade estou aqui só no cruz de controle, de leve tocando o barco, o cara está, deixa eu te ver comigo aqui, já mais de 2 milha aí para trás, desde 2 milha para trás, só andando, temperatura está 0 graus, nevou na segunda-feira aqui, quem acompanhou no, quem me acompanha no Instagram, acompanha lá, vlog 18 rodas no Instagram, viu toda a situação da neve, começou a nevar na segunda, terça-feira ainda, de madrugada estava nevando em Nova York, fazendo entrega com a neve, tudo branquinho, neve nos carros, tinha que limpar os carros para mover do Iaja, né, para você poder ver, né, que estava neve nos vidros todinho, carro todo, e aí vai. Já estamos no estado de Bermond, em outras viagens eu já filmei essa parte aqui, que é estradazinha simples, dá para ver o branco da neve nos acostamentos, está tudo bem, tem uma placa aqui, falando aqui, ó, KFC de cowboy, falta 50 quilômetros para a gente chegar na nossa primeira entrega, cidadezinha clássica aqui, ó, parando o semáforo, chegamos, chegamos, dá para ver aí tudo branco? Dá para ver? Dá para ver nada, está escuro, vou falar uma coisa, eu não sabia que eu ia ter que ir lá para a Rhode Island, aí, são duas paradas, essas duas vans, é a primeira parada, eu fiz a ordem invertida, então vou ter que tirar essa van aqui, para poder tirar essas duas, e depois recolocá-la, fazer o reload, né, então vamos embora, trabalhar. Começou a nevar, foi só eu chegar aqui, aqui, começou a nevar, aqui ó, eu já filmei nesse local, quando a gente foi lá na divisa com o Canadá, essa daqui foi a minha última parada, eu comecei pelo norte, tinha filmado as picapes, e agora elas todinhas, foi a Explorer, todinha coberta de neve. Esse é o local da entrada, começou a amanhecer, agora dá para filmar. Essa é a nossa van, a segunda e última parada, ela já veio pintadinha aqui da, com a empresa de tinta, dá até vontade de dar uma cochilada de 40 minutos, eu parei de fazer xixi no acostamento, saí sem gorro, estou com dor de cabeça há mais de duas rodas, e não passa. Nevando, nevando, nós temos que dar uma limpadinha no vidro aqui, antes de passar. E aqui nós estamos na cidade de Moliton, no estado de Bergman. Agora vamos ver o que é na estrada. Vamos pegar aqui, 89, desculpa, 89. Pode ver que a pista está molhada, agora não sei se choveu, ou se esse floc de neve está bem molhado, bem úmido. Sabe que chegou no Instagram, bastante gente nova, segue aí, o floc de oito rodas, mais uma vez falando, eu ponho várias coisas novas lá. E pelo Instagram, muita gente que nunca viu meus vídeos de neve, muitas dúvidas sobre a neve, tipo assim, ah, é perigoso a neve, escorrega? Sim, com certeza. Ah, qual a velocidade da neve? Aí a gente faz a comparação que nem chuva, depende da quantidade de chuva, você vai diminuir conforme o perigo aí. Está nevando, mas não está acumulando, quando começar a acumular, você deve ir diminuindo. Então várias dúvidas, né, pessoal, até a densidade da neve, isso varia para a região, lá no litoral onde nós moramos, lá onde é o terminal, em Nova Iorque, Nova Iorque é uma neve bem úmida, uma neve bem pesada. Praticamente, como se fosse a areia, tem que imaginar assim, a areia, quando vem a onda e fica aquela coisa pesada, úmida, já nas montanhas é uma coisa, a neve é mais pura, isso poderia até dizer por aqui. Aí tem várias dúvidas, porque é um absurdo, vamos lá na moral, mas estou leve também, é isso daí, outra dúvida também, estou leve, mas fácil rodar, mas no caso aqui a pista está úmida, não está com gelo não, está 37 gaussi, eu dei um cochilo agora, pessoal, duro, cochilei 40 minutos, fiquei bórdia, dirigindo 5 horas direto, até aqui o Dillamon, deu aquele soninho, o trabalho local, fica aquela coisa, no local ali, você fica 10 no caminhão, sobe, carrega, descarrega, um pouco de trânsito, aquela coisa toda, você acaba não, não sentindo isso, porque eu senti, vou dar uma vontade cochilada, esperar também um pouquinho amanhecer, essa, vai espirinho, tudo branco, está certo, é que foi uma grande dúvida, é o negócio da velocidade, você vai variar a velocidade, conforme a quantidade de neve, então não tem nem a chuva, a quantidade de neblina, aquela coisa toda, à esquerda aqui, o pessoal da Departamento de Transporte, a Secretaria de Transporte, jogando sal, limpando a neve, só na cação, aqui o tamanho da pá dos caras, que é uma cidade de Berlim, meia milha, Berlim no estado de Bergman, subidinha, o sol está para sair ali, está ameaçando, só que agora os vidros, já sujou tudo, já empregou tudo, tinha dado uma limpada, espelho, está tudo sujo de sal, jogam sal, para derreter a neve, para congelar, desce jogando sal, acho que desce para menos 20 graus, então não deixa congelar o asfalto, porque aí fica perigoso com gelo, e aí fica esse pozinho ruim, e é corrozeu também, corrói, tem que limpar o negócio, é ruim, mas correia, viação, elétrica, tudo, como está essa sujeira do vidro aí, eu dei uma paradinha ali, limpei, mas já respingou tudo, quando a gente para no posicionário, nós vamos dar uma limpada legal, o Windex mesmo, que aí fica bem, para tirar esse sangue aqui, nada, porque a pista está seca aqui, então agora não tem mais respingos, os carros fizeram uma pergunta para mim, se eu tive orientação, se eu tive treinamento, como foi o negócio para entrar na segonha, eu tive oportunidade ali, o Mi Vard me chamou, tinha vaga, eu estava contratando umas 15 pessoas, renovando o pessoal ali na empresa, uma empresa onde eu trabalhei, e estavam treinando desde o início, praticamente eu fiquei 5 semanas com o instrutor, treinando uma segonha velha mesmo, como o Mi Vard chama toda a segonha velha, mas ali era a segonha velha mesmo, com os decks tudo, porto, internado, aquela coisa toda, e aí aprendi, depois caí nessa empresa aqui, resumindo, tem que fazer o treinamento mesmo, da prática mesmo, os caras aqui estão fazendo outra ponte aí, reformada, os caras estão trabalhando, mesmo com esse frio aí, a temperatura agora eu toquei 4, que vai aos positivos, só que a sensação térmica deve ser mais baixa, porque todo esse gelo, olha o cara, em cima da ponte aqui, deve estar ventando ali, em cima da pilácia, mas deve estar ventando com vontade, ô louco, tá aqui pra baixo, tá aqui pra baixo, e o paredão aí todo branco, hein? Vou ver até, dependendo da hora que eu carregar, que é onde eu vou carregar ali no porto, é perto da empresa, e se eu vou lá lavar esse caminhão, mesmo que eu tiver carregado, pelo menos dá pra mandar eles tirar o sal ali da rola, e dos pneus, e ver se eles fazem isso, eu não paro antes vazio, porque eu não vou ter horas, eu vou carregar e vai, se eu parar na empresa pra lavar caminhão, eu não vou ter hora pra chegar no porto, vai estourar meu logbox, as 14 horas limite, e nem me perguntaram, que hora você começa a trabalhar, que horas termina, depende do dia, depende da carga que eu vou ter, tem vezes que eu começo 5 da manhã, 2, 1 da manhã, já comecei até meia noite, aí o limite é 14 horas, 11 horas de volante, ou 14 não dure, só que quando eu trabalho local, nunca estoura as 11 horas de volante, então eu acabo estourando as 14 horas permitidas de trabalhar, você pode carregar, descarregar, dirigir, você tem que fazer tudo em 14 horas. Ok, estamos chegando aqui na Ford, eu não sei onde faz essa entrega, a gente vai entrar nessa rua aqui, espero que seja, se eu dar a meia volta aqui, eu estou ferrado, aqui dentro da concessionária, deixa eu ver aqui, vai dar a meia volta onde está o caminhão, acabou, uma F-150 parece mais pelada, 45 mil dólares, feito lá em Michigan, Dearborn, 44 mil, 39,760, Explorer, 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 essa Ranger aqui, que tem no Brasil, deixa eu ver se eu pedi o preço, acho que ela já é usada, não, não é não, 37,900, está bonita, quero uma lavada nela, a Ford Escape, parece que vai sair no Brasil, ó a nova Escape aqui, a traseira, ela mesmo, é a nova, filmar assim que está contra o sol, a favor do sol agora, mudaram ela, mudaram o estilo, nova Escape, estava até no Instagram lá, uns caras no Brasil colocando, 29,790, all wheel drive, não está bonita essa Ranger? aqui está vambora, que nós temos três horas e pouco, até chegar lá, no porto agora, está vazio, olha o caminhão, é irreconhecível, né? aqui os bolos de neve, aqui alguma indústria, vamos andar agora, sujo, também que não caiu, esqueci de colocar isso aqui de volta, não caiu porque eu travei, mas não ficou bonito, é, 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 o sol bate, branco, branco, vai fazer assim, vai ser, vai ser a capinha, ae pessoal, estamos no estado de Massachusetts, então o que nós estamos fazendo aqui, olha lá, dá para ver, dá para ver a neve caindo da segunda FedEx, estamos descendo a 91, estamos em Vermont, entramos em Massachusetts, daqui 20 milhas, 32 quilômetros mais ou menos, vamos pegar a intestinal 90, aquela que começa em Boston, e termina lá em Seattle, no Pacífico, pegar 90 sentido leste, sentido para Boston, e depois a gente corta por dentro do estado de Massachusetts, entrando no estado de Rhode Island, é isso aí, falta 126 milhas, menos de 200 quilômetros, não mais ou menos 200 quilômetros, olha, a neve caindo aqui do teto, o teto da segunda está todinha, como eu falei, alguns estados são obrigatórios, você remover a neve do topo do carro, do topo da carreta, até tem umas máquinas, máquina não, como eu vou falar, um suporte com telhadinho, uma coisa, uma pá no, levada, que algumas empresas tem, para o cara raspar a neve da carreta, realmente pode vir uma placa de gelo enorme, e atingir, pode até, estourar o vídeo do carro, do caminhão, e fora o susto que você toma, como um negócio boa, vai sair voando aí, pela estrada toda aí, assim que estava, estava no Tenova York, terça-feira, depois da neve, que é essa quarta-feira, com alguns carros, eu botei carro na segunda, com neve no topo, e tem que estar indo, tudo derretendo no caminho, sai, 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 não é? Dá uma jogadinha aqui, você já tem que ficar esperto, branquinha aqui no ver, Radfield aqui, olha a cidade, Radfield, milha, entendeu? 91, deixa eu só olhar aqui, para dar espaço, a gente olha na direita aqui, vamos lá, aqui, não volta, a gente olha na direita, está um carro forte do outro lado, não, não é não, parecia, é só aquela precha, aquele caminhão precha, com a empilhadeira atrás, aqui o pedágio aqui, agora a cobrança, é só, quem tem as tags aí, a tag eletrônica, que vem nesse pés, se não tiver, tira uma foto, e depois manda a cobrança para você, praticamente, vários locais hoje, não tem mais cobrança, na cabine de pedágio, não tem mais a cobrança, é efetivo, dinheiro vivo, espécie, se moda ele, depois você vai receber, mas muito obrigado, eu volto a comprar tag, aí falar aqui do Black Friday, que foi semana passada, no Brasil, o pessoal chama de Black Fraud, o que eu poderia falar, da minha experiência, o que é a Black Friday, praticamente é a queima de estoque, né, é, a queima de estoque, do, das lojas, e também a traga que vem tela, né, que começa a temporada, de Natal, né, nós estamos já aí, menos de, duas semanas por Natal, mais ou menos, duas e cinco, seis, né, vinte dias por Natal, menos de vinte dias por Natal, foi um mês de três semanas, que nem o exemplo prático, né, que eu tava de olho numa televisão, na Samsung, até botei no Instagram, tava mil e quinhentos dólares, a Samsung, cinquenta e cinco polegadas, sessenta e cinco, não esquece, sessenta e cinco polegadas, acho que é isso, né, nem mais que eu comprei, sessenta e cinco, a Q70, né, e ela é mil e quinhentos dólares, no Black Friday, ela foi pra mil e duzentos, aí eu comprei, e acima dela, a outra de, de setenta e cinco polegadas, ela tava mil e oitocentos dólares, aí, a Q80, ou a Q90, dois mil dólares, tipo, essas daí não abaixaram, então, falei, o custo-benefício é o melhor, os, como é que é, os soundbars, tava ali, as caixas de som, o rompito, tava um bom preço também, caiu bastante, aquele Samsung, Carman, Carman, esqueci o nome da marca, aí eu comprei esse também, então é lógico, comprei o DVD, porque a televisão da minha sala era a DVD normal, né, é mil e oitenta, a televisão de dois mil e nove, comprei no mesmo, dois mil e nove, praticamente tinha dez anos, a televisão da sala lá, só foi mil e oitenta, e outras por vocês que tinham, né, assim, o Alô Nele Play, tava dando quarenta por cento de desconto nos, nos, nos livros, a Química ao Gás, aí, que a gente compra as coisas, tava dando vinte e cinco por cento, eu aproveitei, deu uma restocada em algumas coisas, vinte e cinco por cento, é realmente, um desconto, muito bom, então, tem várias coisas, que dão desconto, outras que não, os caras dão aquela queima de estoque, né, parece que no Brasil, o pessoal, o meu primo, né, pra você, só vai, trazer o cliente pra loja, fazer o ZPL, tentar vender mais coisa, e aí, vai, a paisagem mudou aqui, né, que agora também o sol, tá pra trás, tá pro lado, de E9, tá mais de frente aqui, pra não ter que acompanhando a visão, aqui nós estamos já a 150 quilômetros, lá do Porto, olha aquele lamaçã, ah, nós vamos pegar o, nós vamos pegar a carga lá onde, bem no pátio, eu vou pegar jipe, né, vou pegar a van da Dodge, também uns jipe com pés, e vamos panar no Edge, Nova York, tem um lugar lá, da bolha do Mi Vard, ô caramba, o Mi Vard é, o Mi Vard é o comédio, bicho, porra, bota o cara, bicho, que a gente morre, ai, ai, e também tem o outro pátio, que tem Volkswagen, e Audi, que nós pegamos, que é bem na beira da água, e o outro pátio, que tem o, que tem o Honda, HRV Fit, né, que vem do México, aqui, eu vim na garagem aqui, ver se eu lavo meu caminhão, dentro da sergonha fechada da empresa, é a melhor que tem, é assim para não vazar óleo embaixo, né, se vaza óleo do carro em cima, não cai no de baixo, se tiver um Rolls Royce, uma Lamborghini, Ferrari, essas coisas todas, como é que ela é por dentro, que doideira, e aqui levanta, e um detalhe, os quatro decks, independente, pessoal, paramos para abastecer, eu parei ali na garagem, e, não pode lavar o caminhão, quando está carregado, mas uma água nos pneus, e nas rodas, pode, aí, tirei, dei aquela enxugada na roda, e passei um bretinho no pneu, vamos ver até quanto vai manter, mas pelo menos, a gente tirou um pouco aí, deixou, dar um brilho aí, mudanceiro aí, o Arpin, Arpin, está na mudança, está aí, um Havanha e dois carros, que o cara, na minha empresa do lado, acabei, esqueci de filmar, um caminhão bonito, 1054, zerado, o cara levando três jipes com pés, para o meu lugar que eu vou, porque no meu caminhão aqui, cabe sete, do jipe normal, e uma Havan aqui, não tem nem o que falar, só, não vai me dar limpar nos vidros, porque, os caras nem jogaram uma aguinha no vidro, para mim, 518 litros, mais ou menos, que que é 138 galões, 434 dólares, nós andamos aí hoje, mais ou menos mil quilômetros, vamos ficar por aqui, vamos parar no posto, tomar banho, e agora eu coloco o ala 32, direto na, direto da bomba, então nós vamos dormir pessoal, nós vamos lá, tomar um banho, já dormi, acabou, toalha laranja aí, aqui no TA, bom dia pessoal, 3 horas da manhã, 3h40 né, agora que vamos começar, fizemos a expressão, andando no caminhão, checamos as luzes, aquelas coisas todas, vamos partir, vamos partir, vamos acabar perdendo o trânsito, 3 horas está lá embaixo, a concessionária abre as 8, está no estado de Coneric, faltando as 150 quilômetros, para chegar na concessionária, passando aí no primeiro, o vestiário aqui da área, no Service Plaza, só que aí, é tudo mais caro, é bem na beira da estrada né, não é aquela saída de rampa, bem mais caro o lanchinho aí, já começou a aumentar o trânsito né, 10 para 5 da manhã, estamos chegando na região, que é bem povoada, começa aqui a New Haven chegando, 10 para 5 da matina, vocês viram ali minha carga né, uma van e dois carros, não dá para entender, mas valeu ter passado na empresa, sabia que quando passa na empresa lá, se tu está fazendo algum serviço, a empresa paga o lanche, aí eu comi um, um sanduíche de, muito bom né, bola de carne, tipo Monagas, e uma batatinha, eu estava com fome viu, ontem nós andamos ali, acho que, nós andamos quase mil quilômetros, fizemos um tour aí, pelo Nordeste americano, já pegamos, já pegamos aqui, os pés de brake, já veio a plaquinha aqui, 95 Sul, New York City, aqui já foi ampliado, olha a plaquinha aqui ó, que abriu a faixa da direita né, três faixas, proibido caminhões e ônibus, na faixa da esquerda né, como praticamente é quase, no mundo inteiro, e essa ponte aqui ó, filmar pra vocês, essa ponte aqui ela foi, reformada né, refeita praticamente, tá bonita aí, ficou azulzinha né, 95 Sul, NY City, New York City, vamos embora, maneiro, maneiro, maneiro hein, aqui nós falamos 95 né, só pra lembrar né, daqui vai lá da fronteira do Canadá, no Maine, Houlton, onde nós já fomos várias vezes, tem vídeo, pra Maine, levando as vans né, e chega até Miami, essa interestadual aqui, a costa leste todinha, bora aí, pede break, por bom aqui hein, aí aqui nós vamos, tá vambora, aí a partir daqui até Nova York, tudo pode acontecer, porque o trânsito pode ir de uma hora pra outra, parar, agarrar, e a região totalmente povoada, bastante coisa, olha o trânsito também pra subir, tá movocada já, só caminhão hein, do outro lado hein, tá gravando, passa a turma vindo aí, pessoal da BMW subindo, vai entregar pra área de Massachusetts, tô no trânsito, a mais já, uma hora, fechou a 17, o pessoal tá aqui, tá parado, vai ficar um tempinho aí, eu tô uma hora só pra entrar, pra poder entrar nessa, pegar essa saída aqui, se fazer esse desvio, por dentro da cidade, o negócio, a batata assou, não sei o que que é, mas acidente dos bombas, fechou a pista, 8 e meia da manhã, é do Rush ainda, aí pessoal, no desvio aqui, rota 17, quer ser Mauá, ou Ranzey, visual né, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou botar a voz de cima, vou botar o carro lá Vamos fazer o que o músico está em cima É isso que você comprou, você matou o cara ali Você matou o cara ali Ainda está agora o Daniel que não está com medo Chegamos, chegamos, não vou fazer outra viagem, tenho hora, tenho tudo 15h30 da manhã, não quero saber Porque está devagar, só tinha carga com duas, três entregas E eu falei, pô, depois dessa carga que fizeram comigo aí E não mostrei a foto, o caminhão do lado com três jipes que cabia tudo no meu Ou então pelo menos eu voltava ontem Fiquei lá, a van de Verma, eu conseguia voltar ontem E trabalhar aqui normal Falei, não, está interessante, está terminando o ano, acabou Eu também não... Pega para acabar É isso aí pessoal Então vai ficar aí meu bom notificio para vocês E até o próximo vídeo E lógico, amanhã se tiver carga a gente trabalha com o maior prazer É isso aí, mesmo no sabadão Aqui não tem feriado não, nem fim de semana Tem que trabalhar E aí 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 E aí